Pinguins, está na hora do show! E agora? Iba! É a hora do show! Ah, eu não quero não! Por que que você não quer? Ah, eu tô... Tô com vergonha! Ô, Rico! Ah, Rico, é legal! Por favor, né? Vamos lá que a galera quer ver a gente, cara! Sim! E você sabe que elas vão dar comida pra gente, né? Sempre dá uma escapada, né? O segurança sempre fala, não dê alimento pros pinguins, mas sempre tem alguém que joga um peixinho lá, né? Peixe? Peixe me lembrou de uma coisa! Lembrou do quê? Cara, você vomitou uma âncora! Jogaram pra mim, eu comi! Ai, que nojo! Meu Deus do céu, eu vou guardar aqui no cofre, porque, né? Eu não quero que você fique comendo tudo, não, viu? Eu quero que você come peixe só, velho, senão você vai ficar fraca e as missão, como a gente vai fazer? Ah, eu queria ficar pesadão! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Então, recrutinha, vamos lá, recruta! Sim! Vamos lá, então, Rico! Fique sabendo que eles vão dar comida pra gente, hein? Quase certeza, então bora lá! Tá bom, capitão! Vamos subir, que é hora do show! Uhul! E aí, galera? Sorria e acene! Sorria e acene! Só isso! Só isso! Oi, galera! É isso aí, galera! Vamos pular, vamos pular aquele espaço onde a gente pula! Vamos pular, olha o segurança lá! Vou jogar aqui, vai! Olha o segurança lá, meu Deus do céu! Ele sempre fala pra galera não dar comida pra gente! Bom, galera, como vocês podem ver, esses são os pinguins de Madagascar! Aqui atrás, como vocês podem ver, nós temos os tigres! E como eu sempre falo... O cara é chato demais, velho! Não alimentem os pinguins! Não alimentem! Eu gosto dele! Gente, olha o que eu vou fazer com segurança, gente! Olha isso! Olha isso! Segurança! É, esses pinguins são meio retardados, mas vocês podem ficar à vontade! Uhul, gente! Me chamou de retardado! Meu Deus! Eu não acredito que ele falou isso! E o cara vai lá comer rosquinha ainda! Capitão! Oi, fala aí, Rico! Fala aí, Rico! Eu quero fazer uma coisa, posso? Pode, fala aí! Eu quero fazer uma coisa contra aquele policial ali, aquele guardinha! O que você quer fazer? Meu Deus! Guarda isso! Guarda isso! Rico, guarda isso, Rico! Tem gente olhando! É, sorrinha, Sene! Sorrinha, Sene, rapazes! Principalmente você, Recrutinha! Ai, ai, ai! Tô com medo! Ai, ai! E começou a chover, gente! Começou a chover! Entra, gente! A chuva! Entra, gente! Intervalo! Ai, vamos entrar, vamos entrar! Intervalo! A gente não pode tomar chuva, lembra? A gente não pode! Volta, volta! Ah, mas é chuva passageira, galera! Ai, ai! Eu acho que vai ser passageira também! Vai passar logo! Entra aí! A chuva passageira já passa! Tá! É, vamos ver se tem alguma coisa aqui na nossa geladeira, né? Porque a gente sempre guarda! Galera! Galera! O que é, capitão? Acabou os peixes! Ai, meu Deus! Eles só vão abastecer daqui 5 horas! Ai, meu Deus! Ai, eu vou pegar essa corda aqui e deixe esse isqueiro lá! Eu acho que a gente vai ter que ir pra uma nova missão! Gente! Pera, pera! Eu achei! Olha, a chuva passou! Vem cá! Passou? Cadê? Sim, vê! Olha! Ai, ainda bem! Sorrinha, Sene! Só sorrinha, Sene, gente! Vamos! Olha o guardinha lá comendo a rosquinha dele! Guardinha! Guardinha! Guarda! Guarda! Guarda essa faca! Rico! Fico! Rico! Eu tô ficando até doido! Então é o seguinte, gente! Qual que vai ser a tática? Olha, eu tô com fome! Se vocês me derem comida, eu posso fazer qualquer coisa! Tá, mas eu vou ter que roubar lá! Eu vou ter que ir lá no shopping! Do shoppingzinho, galera! Ai, meu Deus! Então é o seguinte, é... Vamos fazer o seguinte, é... É o seguinte, ó! Recrutinha! Você vai... Sei lá, você vai chamar a atenção das pessoas, do público! Beleza? Tá bem! Enquanto isso, eu e o Rico vai lá pra loja e tentar roubar os peixes, tudo bem? Capitão, capitão, tenho uma ideia! Ótimo! Tenho uma ideia! Pode falar! Cabum! Não, não! Guarda isso! Não, 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 não! Tira, tira, tira! Nada de cabum, Rico! Eu não gosto! Eu não gosto! Nada disso! Eu não gosto disso! Nosso objetivo aqui vai ser pegar a comida e meter o pé, tá entendendo? E toma cuidado com esse guardinha aí, que esse cara é complicado, velho! Eu nem sei onde ele tá mais! Eu não gosto desse guardinha, não! Eu... Capitão! Eu tive uma ideia! Rico, guarda isso, Rico! Ai! Ele quase te olhou! Fala pra mim, recrutinha! Eu tenho uma ideia, eu peguei essa bolinha aqui, pula-pula, aí eu vou pegar e vou ficar jogando pra outra, acho que as pessoas vão gostar! Nossa, boa! Boa ideia, boa ideia! Tá bom, vai ser o seguinte, você vai chamar a atenção delas enquanto eu e o Rico vamos dar uma fuga nesse policial, fechado? Tá bem! Boa sorte! Qualquer coisa, só, sei lá, dá um berro aí, dá um berro de pinguim que você já sabe como que é, né? Tá bem, tudo bem! Tá bom! Se cuide! É, seguinte, vamos começar assim, comece a chamar a atenção desse guardinha primeiro, joga a bolinha, pula aí! Capitão, deixa eu chamar a atenção dele! Guarda isso! Rico, parou! Parou! Tá bom, ele tá meio, ele tá meio um zigue-zague aí, tá bom! Leva ele pra cá, leva ele pra cá! Recrutinha, leva ele pra cá! Leva ele pra cá que eu vou fugir pela frente! Tá bem, pra cá? Pra cá, pra cá, pra cá onde eu tô, pra cá onde eu tô, vem cá! Ah, tá! Leva ele pra cá, leva ele pra cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Esses pinguins devem ser retardados mesmo! Meu Deus, esse... Meu Deus, esse cara tá xingando a gente até agora! Tá, vem cá, vem cá! Guarda isso, Rico! Vem cá, Rico! Essa é a hora, Rico! Ele tá olhando pro pinguim! Vem, Rico, vem, Rico! Que estranho, parece que eles tão arrumando um jeito de chamar minha atenção! Vem, Rico, vem, Rico! Vem, vem, vem! Que isso? Caraca! Corre, 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 corre! Caraca, Rico! O shopping não é pra cá! A lojinha não é pra cá! Vem, Rico, vem, Rico! Vamos dar fuga no zoológico, Rico, vem! Corre, tô correndo, tô correndo, tô correndo! Meu Deus, tô correndo! Olha os elefantes lá! Vem cá, vem lá! Vem cá, vem cá! Elefante! Não, 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 não! Nada disso! Guarda isso! O guardinha deve estar atrás de nós já! Corre, corre! Não, não... Corre, corre, corre! Deixa o guarda vir, Capitão! Deixa o guarda vir! Não, nada disso! Guarda isso, Rico! Guarda isso, Rico! Tá bom, a galerinha que tá aqui... Tá bom! Olha o mapa aqui! Vamos ver onde a gente tá! Tá bom! A gente tá aqui no meio, a loja provavelmente fica aqui mais pro norte! Rico! O guarda, corre! Corre, 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 corre! Corre, 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 corre! Ai, caraca! Ai, meu Deus, tem gente aqui! E agora? Tô correndo! É, eu acho que eles fugiram! Eles fugiram! É possível! Tá! Pula aqui na lixeira! Entra na lixeira! Ai! Entra na lixeira! Ai! Tá, fica aqui dentro! Ai, você tá na minha frente! Tá! Fica aí dentro! Fica aí dentro! Fica aí dentro! Tá! Ele tá passando! Ainda bem que não tá vindo a gente! Tá bom! Espera! Fica aqui dentro! Guarda! Capitão! Ele vai passar, capitão! A recrutinha tá gritando! Eu tô aqui atrás da lixeira! Caraca, velho! Cadê ele? Ele já passou! Ele tá entrando dentro da loja! Ai, meu Deus! Ferrou, capitão! Ele vai pegar nossos peixes! Eu não sei! Espera! Espera ele sair! Cadê a recrutinha? Meu Deus! Espera aqui! Espera ele sair! Eu acho que não tem ninguém por aqui! Boa! É, não tem ninguém! Guardinha! Boa! Boa! Ela tá gritando! Ela tá chamando ela! Tá bom! Agora ela já deu sinal! Vamo lá! Vamo lá! Vem cá, Rico! Vem por trás! Vem por trás, velho! Vem por trás! Tá bom! Caraca, velho! Vem se arrastando! Vem se arrastando, velho! Caraca, mano! Tá bom, mano! Vamo se arrastando aqui! Ai! Passa por baixo! Não chama atenção! Vem, 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 vem! Ninguém tá olhando! Cuidado com aquele cara ali, ó! Ai! O cara de óculos! O cara de óculos! Ai, meu Deus! O cara de óculos! Pera aí, capitão! A gente resolveu o problema também! Guarda isso! Guarda isso! Meu Deus! Tá bom! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Velho! Vamo fazer a tática o seguinte! Ele tá olhando pra gente! Oi, cara! Eu tô fantasiado de pinguim! Eu só vou entrar aqui, tá bom? Meu Deus! Vem cá! Vem logo! Vem logo! Ele não desconfiou! Esse cara... Passou, capitão! Deu certo! Eu acho que esse cara é cego! E... Meu Deus! Ele é cego! Eu não sabia disso! Capitão! Tá bom! Não tem ninguém! Cadê os funcionários da loja? Não sei! Pera aí! Deixa eu procurar eles! Funcionário! Não, não, não! Funcionário! Meu Deus! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O guardinha aqui! O guardinha! Vem cá! Sobe! 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 Me segue! Vem atrás de mim! O guardinha! O guardinha! Vem atrás de mim! Vem atrás de mim! Meu Deus! Vem atrás de mim! Caraca, velho! Cadê ele? Vamos ter uma visão melhor aqui! Deixa eu cuidar desse guardinha aí, capitão! Deixa eu... Não, não! Não faz isso, cara! Guarda isso! Já falei pra você! Não! Tá bom! Cadê o guardinha? Tá! Tá bom, cara! A área tá limpa! Vem cá! Vem cá! Vem aqui! Vem aqui, ó! Eu dei uma estudada no mapa! Deve ter alguma entrada por aqui! Achei! Achei! Rico! Vem cá! Opa! Agora sim! Vem cá, Rico! Fecha a porta! Caraca, velho! Fecha a porta! Tá! Tem uma porta aqui! Caraca, Rico! Não tá abrindo a porta, Rico! Pula, Rico! Quando eu falar, já! 1, 2, 3, já! Calma aí, capitão! Calma aí, capitão! Calma! Rico! Dá uma força, Rico! Rico, engole essa porta! Pelo amor de Deus! A gente tá enralado! Quebra isso! Aí, você tá batendo! Capitão! A porta não tá abrindo, capitão! Consegui! Vem! Vem, vem, vem! Vem, Rico! Boa! Tá bom! É, vamos ver essa... Nossa! Quanto gelo! Tem gelo aqui também e peixe! Meu Deus! Eu quero, eu quero, capitão! Eu quero! Conseguimos! Tô aqui, ó! Só premiação, ó! Um peixinho pra você! Caraca, guarda! Entrou, lixeira! Fica aqui, fica aqui, fica aqui parado! Parado! Shhh! Agacha! Deitei, capitão! Deitei, tô deitado aqui de pico! Vamo, vamo, vamo! Ele entrou! Vamo, corre! Vem cá! Vem cá! Ai! Volta, 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 volta! Volta, volta, vamo voltar pro zoológico! Mete o pé, capitão! Caraca, ele tá aqui! Ele tá atrás de a gente! Corre, corre! Ele tá vindo! Mete o pé, capitão! Meu Deus, corre, corre, corre! Vamo, Rico! Vamo, Rico! Vamo voltar! Caraca, velho! Ele me olhou! Ele me viu! Ele me viu! Meu Deus, vem cá, vem cá, vem cá! Ai, meu Deus! Tem um monte de pessoa aqui! E agora? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamo me esconder aqui na lixeira! Ah, eu acho que tá tendo algum movimento estranho por aqui! Caraca, velho! Vem cá, Rico! Vamos se esconder! Vamo ver o que vai acontecer agora!